Em Banhoaçu, o fim de semana começou quente, disparos de arma de fogo espantou o frio de quem estava sossegado no bairro Santana. Durante o rastreamento, os militares viram dois homens fugindo em uma motocicleta e no momento que passavam pelo bairro Pinheiro, a dupla pulou da moto. Um deles foi preso, o outro saltou de um prédio em direção ao bairro Matinha e não foi mais visto pelos militares. O suspeito preso tem 22 anos e tem passagens policiais por envolvimento com o tráfico de drogas e participação em crimes de homicídio na cidade de Banhoaçu. A vítima, um jovem de 14 anos, contou para a polícia os detalhes desse crime. A gente tem uma entrevista de um policial militar que vai trazer outros detalhes para a gente. Vamos ver. Havia ocorrido diversos disparos de arma de fogo no bairro Santana e havia ocorrido ali um homicídio tentado. De posse dessas informações, as equipes passaram a diligenciar no intuito de identificar os autores e realizar a sua prisão. A partir das diligências, uma das nossas viaturas iniciou uma perseguição à motocicleta, uma monta-fogo de cor preta, a qual evadiu sentido ativista do bairro Pinheiro com o bairro Matinha. Então, os militares procuraram risco em realizar a prisão de um dos autores, realizar a apreensão de uma arma de fogo, apreender uma motocicleta utilizada para a fuga e também a apreensão de outros materiais relacionados a esse crime. Então, o autor foi preso em flagrante e conduzido até a presença da autoridade de polícia judiciária. Obrigado. Obrigado.